É, chegamos em Paris aqui, nas ilhas macho, vamos olhar a lutear tudo ali, e o visor acabou de ressaltar, tá? Rapaz, que máscara da hora, olha o Otan, calça meu corte, vou deixar tudo aberto, só para o pessoal saber que nós passamos por aqui, o problema é deles, e o nosso, né? Rapaz, que mochila é essa? Largue, não sei o que lá. Tem? Acá dourada? Tem uma 12 também. Acá dourada? Mais uma 12? Achei duas. É o maluco da acá dourada. Será que essas 12 aqui, prestes, vamos jogar fora. Entende? Tchau. 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 Tem até 12 aqui, cara. 12 tem, viu? Vou mentir não. Rapaz, mais um AK dourada. Fica com isso. AK dourada. Tô com 3 AK dourada, pô. Acabou, não tem espaço pra mais nada. Já tô cheio. Deixa eu jogar uns negócios fora aqui. Rapaz. Já fiquei full. Full fundido. É, meu amiguinho. Do de construção. Você vai de ralo. Rapaz, o primeiro lugar que eu fui já fiquei full. Não. Primeiro lugar que eu fui, cara. Acabou já. Não tem nem espaço pra nada. Não tem nem espaço pra nada. Sacar dourada deve valer alguma coisa. Que arma é essa? Ou se a R15. Ah. 9mm. Tá louco. Que arma aqui você deve atirar no cara. Não tem nem espaço. Carma a luz. Outra A2. Eu quero só seu pente. Tchau. Tchau. Rapaz. Fudeu. E agora? Ah. O que.. Não, eu tô falando sério. O que que faz? Fudeu. Tá, poa. Aí já é demais, né? Mas eu vou me fudeu, po. Não tem espaço pra mais nada. Bom, peraí. É bom vir aqui. Eu posso fazer isso. E eu vou ver. Não, tá. Mais uma. Meu amigo, cara. É muito noite. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que eu achei aqui, cara. Essa eu vou levar embora. PKM, doido. Nossa. PKM, cara. Olha isso. Nossa. Vou vender barato. Agora. Maluco. Rapaz. Dá pra colocar a mira de longa distância nela. Caralho. Que bagulho bugado, mano. Que fica. Meu Deus. Tem o bumbum. Não dá. Que bagulho bugado. Caralho. Que bagulho bugado. Que bagulho bugado. Que bagulho sangueu, mano. Rapaz. Isso aqui é pra matar um clã, cara. Tem silenciador pra ela te falar. Não achei, mas tem. Não achei. Que bagulho. Caralho. Então. E você só. O que? Você? Eu? 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 Mano, ele tem uma mequisa boa e uma mequisa ruim. Que saudade isso. Tô bem. A mequisa de um beijinho vai respirar embora. Rapazião, mirou. Rapaz, tô com feliz doido, hein? Imagina o tamanho dessa mira que não tem, né? Feito amorzinho. Não dá pra guardar ela sem lembrar. Vocês já tem um útil tipo a F-Pack no seu colete? Rapaz, não tem espaço pra mais nada. Não tem mais de volta. Mas nem chegou. Hã? Foi dado. Que bom. Tão me abre. Ai, que susto. O zumbi aqui. Que medo. Que medo. Rapaz, o zumbi tava me esperando. E... Que medo. Que medo. Que medo. Que medo. Meu Deus, achei uma mochila de 120mm. Vai pé, se eu fosse bem aonde eu tô. Minha mochila cabe muita coisa. O que é isso? O que é isso? O que eu tirei para colocar no abandono? Eu não sei nem onde eu estou colocando o item, mano. Olha lá, eu tirei a máscara, não vou tirar a máscara, né? Olha lá, o que é isso? Olha lá, o que é isso? Olha lá, o que é isso? O que é isso? O que é isso que tem aqui, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou muito longe disso. Você está pulando? Vamos embora? Sério, cara, não tem como, não tem como eu ficar aqui não, mano, 30 acaboado, muita coisa. Eu vou ser obrigado a dar aqui, né, tá gostinho, né, porra, 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 porra. Mas dá para correr dele, é só abrir a porta e correr, correr para o seu lado aí, cara, melhor luz que eu tive para trás, que ele está lá, é aqui no fundo. Esse é o melhor, esse é o melhor. Cara, poucos lugares que eu olhei, eu fiquei fofo. Tá doido. Vou embora daqui. A dourada vale 3K, 4K. Não, não olhamos nada, porra, não, eu olhei só o fundo da base. Não, é pouco, não. A dourada descansou, filho. Vamos embora. Não, tem tudo. Não, mas só de eu achar isso daqui, eu já quero voltar, mano. Que moço, eu quero arrumar ela, deixar ela bonitinha, para se apecar com ela. Vamos ver que todo ano, eu fiz aqui da direita, né. Por que está toda aberta aqui? Ah, tá. É, né, tem as negócios aqui ainda, né. Eu vou te falar, o melhor lute é no... É ali, mano, atrás, onde eu fui. Falar realmente. vai fazer barulho embora então estoura ele vai pegar qual fica sozinho só vou dar no de chique só vai oi 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 rapaz essas armas não é boa não rapaz seguitas.com você tem faca? oi arrumou ai ah não faz ai que eu fico dando cola oxi beleza oi o tamanho do agra vermelha o tamanho dos xil vai pegar as carnes? só uma pele não a peça as carnes dos joggingse neles Rapaz, eu falei que a mira tava bugada, eu tava mirando no meio dos bichos e não tava acertando. Esse que teve piripaque dos chaves e deu pra pegar ele. Vambora, vai lá no posto. Tem um cara aqui perto e ele escutou tudo. Você deu quantos tiros? Deu dois? Deu dezessete tiros. Travou? Rapaz. Ah, eu arrumei uma CM que é um 308, então é uma arma forte. É um 308, uma bazooka de mão. Vou encarar os caras do parkour no VVP agora. Essa missão tá sendo boa, já. Carro, muita arma, força de gasolina. Legal. Espero que ninguém me seguiu. Mexendo. Isso demora, viu? Eu prometo ele vai andar. O registrador, ó. Duas panelonas dessas de gasolina num carro anda de boa. Uns 10km pra mais. Ih, até mais. Panelona dessa cada um litro. Deve acabar em mais de um litro. O problema é como que ele coloca ela na mochila e não derrama aqui. Eu não sei. Mas tudo bem. Será que esse dormitório ali da arma, cara? Ali, ó. A sua esquerda. Vamos lá passar lá pra ver? Ali, ó. É. Vamos ver? Tá cheio, né? Tá cheio, né? Tá cheio, né? Olha que da hora aqui, cara. Ó. Rapaz! M4 não sei o que lá. Qual que é esse? É o meu sniper. Eu fico impressionado com qualquer arma que eu conheço, então. Pra mim é da hora. Carregador, comida. Ó, aqui dá uma luz militar, hein? E aí, ó. Night visual, ó. E burro, mano. Marca esse lugar aqui pra nós no mapa também, porque eu não consigo dar zoom. Ó, camonete. Faz aqui sua... Tagueira. Pô. Marca aí pra nós esse lugar no zoom aí. É, pega... Joga ela lá em cima da faca. Peraí que tem uma mochila. Não. Ó, mochila. Não, não quer lixo. Ficou interessante aqui, né? Peraí que tem um tiro aqui. Isso. Carbilla, leite em pó. Nação de visual. Ok, é bom. Luvas é bom. Acho que é isso. 205.06 é bom. Vai. Acho que achei uma Sniper aqui. Chama M4 M4O43 É uma 308 Inchester do Arma 2 da IG. E aqui também é muito militar esse negócio do lado aqui. Estou tão ligado. Aqui é 2 kills. Olha. O jogador que eu passei tem assalto. Luga militar. O jogador que eu passei lá. O jogador. E aí. E aí. O jogador. O jogador. Cheio de mochila aqui em cima. Outra camonete, vou levar. Rapaz, aqui não é ruim não, hein. Tem chance de 20 minutos melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos juntos. Já pegamos a gasolina, vamos voltar lá no carro. Vamos lá. Não, não entra aqui não. Agora você está doido de vida. Cadê a noite vida? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, esse capacitor não cabe na divisão. Tem que ir lá e eu pego. Sério? Olha os 50 metal cheats. Eu consigo levar? Vou levar. Espera aí. Vou me arrumar aqui. Está doido? 50 metal desses? Nossa. 50, dá para fazer as paredes lá. Ó, pedras. 50 pedras também dá para levar. Ah, levei. Rapaz, toda hora não vai parando para fazer alguma coisa, né? Não vai chegar lá nunca. Vai morrendo essa porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A missão é pegar o carro. E vamos embora. A gente faz o que, mano? Você pega o carro e arranca a franja tudo dele por enquanto. A gente vai desmontar lá. Não sei se você vai continuar. Tá é, né? Ih, acho que ele está com água. Não dá para mexer nele mais não, Adá. Ah Tá vindo, tá vindo, tá vindo, gramado. Certo, check meia já. Tato voando, até. Meu Deus. Tá pelotado, tudo direitinho. Ó, rapaz, rapaz, tá. Tá aqui do lado, correu. Tem? Certeza? Acabar aberto? Hã? Tá com o bicho que correu pra cá, mano. Será que você não assustou com aquele bicho que tá correndo lá na frente, não, ó? Tá achando que você assustou com o bicho que correu, viu? Já era. É. O bicho que correu, pô. Ele viu a gente e correu. Tá achando que foi isso. Rapaz, cheguei até... Hã? Aí, correu, pô. O veado. Correu, rapaz. Vamos botar a gasolina aqui nesse hada. Vai na frente também. Olha aí, o que é aqui, ó. Olha aí, o que é aqui, ó. E aí, se não dá pra pegar o latão aí, não? Boa. Valeu dentro do carro. Vai. Olha aí, lá, bom. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.